Bora, Clemito na guitarra O nome dela é Cinho O Melhorzinho de Malhador Segundo Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desborruché Eu perguntei o que já Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato meu desejo E também mato o desejo dela E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu quero É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Ela chegou em mim e me falou assim Ela chegou em mim e me falou assim Hoje eu tô desejando Eu perguntei o que? Ela me respondeu Quero dançar porró beijando Hoje mato meu desejo Que também mato o desejo dela E porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu quero É dançar porró beijando E foi a noite toda assim Ela gruda de mim Porró pra ser bom tem que ser raiz A melhor coisa do mundo eu garanto A melhor coisa do mundo eu garanto É dançar porró beijando Diego Trinques Os melhores trinques de malhado Bora lá N Ana Cristina Produções A produtora moral do Váquio Janinho Segure Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior Pois eu vendei meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Aquela ingrata Quase feito o vaqueiro sofrer E vá pensando aí Que de amor eu vou morrer Mas é do meu quarto de filha E avisa a mulherada Eu voltei pra lá queijada Nunca mais sofro de amor É da boiada pra balada Eu voltei em branca em queixada Mas é do meu quarto de filha E avisa a mulherada Eu voltei pra lá queijada Nunca mais sofro de amor Depois da boiada pra balada Eu voltei pra lá queijada Alô, Genivaldo Alô, Zé Madondo Tazinha, Ingrid Alô, Rodrigo Chama na volta O parceiro Carlos Estoura Agora, Bruno Eu larguei tudo por ela Deixei minha fazenda no interior Pois eu vendei meu cavalo Pra investir tudo nesse falso amor Mas deu em nada Queijada do carro Queijada do carro Mas sofro de amor É da boiada pra balada Eu voltei pra lá queijada Agora meu parceiro Emerson Chora Chora O meu corpo O meu corpo era sua diversão Vem, vem me procurar Ana Cristina Ana Cristina Produções Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance Uma distração O meu corpo era sua diversão O nosso homem nada era não ligar Mas tá sentindo falta Da cama amarrotada Da roupa pela casa Do cheiro de amor no ar Cheiro de amor no ar Caiu na madrugada E viu que tava errada Tá desesperada Então corre me vim encontrar Bebe, vem me procurar Bebe, vem me procurar Manda aquele porta-praço Meu parceiro Rodrigo estourar Meu parceiro Alain Tomando a cajaça Bora, Chave Pipe Rosa Maria Nossa conterrânea Luzia Cláudio Melhor bifé do estado de Sergipe Mini Triospal Xanabató Melhor bifé do Iure Bora, Caminho Oi Xanabató Teu raque Aloha aí Da da rua Que é o cheiro, irmão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Meu padre esforas, amigo vaqueiro Saudade de Viola Meu padre esforas, amigo vaqueiro Saudade da minha amiga Viola E do poe cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Meu padre esforas, amigo vaqueiro Saudade da minha amiga Viola E do poe cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não O nome dele é Batista Santos Famoso Galeota Valeu, geni Tá mandando o pau, viu? Eu mando o pau, meu raqueiro Tá bom, meu filho Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Deixei meu cachorro De nome dourado A vida de gado Que eu sempre amei Deixei meu cavalo De nome trovão Fiz fora meu laço E meu pai do jimão Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Eu acho que não Cidade não é ambiente Pra vaqueiro não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito Eu não aceito não Bora, meu novinho Bora, Clendendo Chama na voz, meu raqueiro Alô, Baiano Alô, Baiano Alô, Pabllo Alô, Felício Chega pra cá Pro Ministrinho, meu filho É a minha música Essa, meu Alô, Baiano Alô, Baiano Quebrou o espinhaço do véi 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 Quebrou Bora Patrícia, bora Cigana Aquele abraço, tamo junto Câmara, bota o meu vaqueiro Alô, cara de barro Eu quero ver quem sabe cantar essa Eu quero que cante comigo assim, ó O espinhaço do véi Quebrou 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 Paz Aço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou o espinhaço do véi Quebrou os vinhos azul do véi Quebrou os vinhos azul do véi Quebrou Alô meu parceiro Pia do Iambi, estoura Chama na bota o meu vaqueiro Para meu Cleminto Olha quem chegou É o vaqueiro moderno Rei da balada Eu sou o pegador E trago o escondido E encheu uma mulherada Chama na bota o meu vaqueiro Vai, porra E olha quem chegou É o vaqueiro moderno Rei da balada Eu sou o pegador E trago o escondido E chama a mulherada Só no mole, mole Só no mole, mole Quando o vaqueiro Chega a mulherada Dando mole De ver de chapéu Na bota e no teto Eu sou diferente Eu sou o vaqueiro do teto Só no mole, mole Quando o vaqueiro Chega a mulherada Dando mole De ver de chapéu Na bota e no teto Eu quero ver a vaqueira Olha, mas eu tô cantando assim, ó O meu cavalo é meu carro Com o som de paredão O meu esporte é vaquejada Mulher e balada Eu gosto de Música Olha, mas eu tô cantando assim, ó Olha, quem chegou É o vaqueiro moderno O rei da balada Eu sou o pegador E trago o escondido E chama a mulherada Olha, quem chegou É o vaqueiro moderno O rei da balada Eu sou o pegador E trago o escondido E chama a mulherada Alô, meu pesário, chega aqui em cima, por favor Eu sou pegado e trago e escondido e chama a mulherada Só no vole, vole, só no vole, vole E quando o vaqueiro chega, a mulherada é dano, vole E vem de chapéu Só no vole, vole, e só no vole, vole E vem de chapéu, na bota e no terno Eu sou diferente, eu sou vaqueiro, o terno O meu cavalo é meu carro com som de pareda Meu esporte é vaqueirada, a mulher de balada Olha quem chegou é o vaqueiro moderno, rei de balada Olha quem chegou é o vaqueiro moderno, rei de balada Eu sou pegado e trago e escondido e chama a mulherada Eu sou um vaqueiro sim, vaqueiro bom de laço, rio de cadim Não precisa falar se eu venho lá do sertão O meu soldado tira a sua conclusão Não pegue mais horas e te digo de onde vim Respeite minha cultura, sempre vai ser assim Não perdeu de forma e não sei da capital Vaquejado é meu esporte, respeito não vale mal Todo mundo sabe que sou vaqueiro diferente Quando o boi tá na pista Todo mundo sabe que sou vaqueiro diferente Quando o boi tá na pista Eu sou um vaqueiro sim, vaqueiro bom de laço, cheio de cadim Eu sou um vaqueiro sim, vaqueiro bom de laço, cheio de cadim Eu sou um vaqueiro sim, acertado na noitada, rapariguerim O bar bom dia familiar, o melhor ambiente pra você Fazer a sua refeição, tomar aquela cervejela Se divertir com sua família Eu venho lá do sertão O meu sotaque tira a sua conclusão Não pegue mais horas e te digo de onde vim Respeite minha cultura, sempre vai ser assim Também tenho um diploma, estudei na capital Vaquejado é meu esporte, respeito não vale mal Todo mundo sabe que sou vaqueiro diferente Quando o boi tá na pista, eu voto quem? Todo mundo sabe que sou vaqueiro diferente Mas quando o boi tá na pista, eu voto quem? Eu sou um vaqueiro sim, vaqueiro bom de laço, cheio de cadim Sou um vaqueiro sim, acertado na noitada, rapariguerim Eu sou um vaqueiro sim, vaqueiro bom de laço, cheio de cadim Sou um vaqueiro sim, acertado na noitada, rapariguerim Rapariguerim não, meu filho Vai lá, essa mulher me mata Chama na bota, meu vaqueiro Faz porrozão, venha do Tavares é o história O nome dele é J. Milton, a minha guitarra Velhãozinho do estado Para a novinha Chama na bota, meu vaqueiro A novinha A novinha antes juntou como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, minha boca apaixonada Nasci lá no pé da terra, me criei no meio do gás Estou no banho de casim, bala mesmo Batendo a sede, bebendo leite de vaca Com gostos e milho verde Onde tem cavalo prago, rolando em cima da cena O alvinha, caminado, galinho, batendo a cancela Eu vi lá no sertão, não tem estudo Que na cidade eu sou chamado de Matuto E perto de doutor, aqui não sou ninguém Vai lá no meio do gás, eu sou o doutor também Alvinha, não tem estudo Dessa cidade ele me chama de Zé Matuto, viu? Estoura! Aqui não sou ninguém, mas lá no meio do gás Eu sou o doutor também Bora, Gendivaldo! Bora, Henrique! Saizinha! Bora, Rodrigo! Zé Matuto! Bora, Lili! Bora, Bruno! Bora, Carlos! Estoura! A novinha, a ferro, como é que eu fui criado Resolvi contar pra ela um pouco do meu passado Sou vaqueiro do sertão, minha boca apaixonada Eu nasci lá no pé da serra Me criei no meio do gás Tomando banho de cacipicela Com os dois em meio do verde Volando de cavalo bravo Volando em cima da cela Jantar do galho e o bater da cancela Eu vi lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matuto E perto de doutor, aqui não sou ninguém Vai lá no meio do gás, eu sou o doutor também Eu vi lá no sertão, não tem estudo Nessa cidade eu jogo é uma de Matuto E perto de doutor, aqui não sou ninguém Vai lá no meio do gás, eu sou o doutor também Mas é na vaquejada que eu me sinto em casa Quanto em casa quero ir pra vaquejada Vem com meu cavalo que eu me sinto bem Fica feliz, sem dar de vir e vaqueiro também O meu sertão hoje em dia tá mudado O que tá em casa aqui é pra estar ligado Caminhão médio puxando o paredão Vaqueiro botando um cavalo de um milhão Com o macajás, porreboi, dança porró Quando ela falta vaqueiro, não fica só Não tem perigo, todo mundo tem amigos Em cultura, ponte, rico, vem um amizade Mas é na vaquejada que eu me sinto em casa Quanto em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Fica felicidade, vir e vaqueiro também Mas é na vaquejada que eu me sinto em casa Quando eu estou em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Tenho que a felicidade vira e vaqueiro também Chama na bosta, eu vaqueiro E a jadeira que lembra o Tavares estourado Bora, vaiador O vereador Vladimir da Batata é o estourado O meu sertão hoje em dia tá mudado O que tá em altaque é peça de galho Caminhonete puxando o paredão E o vaqueiro montando um cavalo de um milhão É uma cachaça, correboa nessa forró Mulher na foda, vaqueiro, não fica só Todo mundo é amigo, sempre cura Fico em uma amizade só É na vaquejada que eu me sinto em casa Quando eu estou em casa quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade vira e vaqueiro também Mas é na vaquejada que eu me sinto em casa Eu quero ir pra vaquejada É com meu cavalo que eu me sinto bem Se quer felicidade vira e vaqueiro também O nome dele é Anthony O melhor táxi de maniador e o estourado Que eu mando a bosta, vaqueiro Estourado é ele, meu parceiro Antony O caminhão do vaqueiro balança A mulherada entrando na dança O batisteira tá todo empolgado Soltando lança com a gata do lado O caminhão do vaqueiro balança A mulherada entrando na dança O batisteira tá todo... Eu quero ver o valhador cantando O cabinho do vaqueiro balança O cabinho do vaqueiro balança O camarote do vaqueiro balança A vaqueira vai se esperar Pra ver o vaqueiro botar o boi no chão Depois a barra acaba no caminhão Olha o vaqueiro chegou Olha o vaqueiro chegou E olha o show Olha o show O batisteiro encerrou O napas que ele derrubou E olha o show O caminhão do vaqueiro balança A mulherada entrando na dança O batisteira tá todo empolgado Só dando tempo, né, passa o norozação O caminhão do vaqueiro balança A mulherada entrando na temporada rock O batisteira tá todo empolgado Só dando lança com a gata do lado O camarote do vaqueiro bombando perto do sul Se eu esperando Pra ver o vaqueiro botar o pôr no chão Depois da barra acaba no caminhão Olha o vaqueiro chegou Olha o vaqueiro chegou E olha o show Olha o show O batisteira entregou Na parte ele derrubou E olha o show O batisteira tá todo empolgado Olha o vaqueiro chegou E olha o show Olha o show O batisteira entregou Na parte ele derrubou Mas olha o show Olha o show Mandelito Prata Produções Empresário morando Naquele janinho Borecinho Ele abraça Toda a galera Até o olho Chama mais um Novinho Que essa é estourada Que eu manda a bota Deu vaqueiro Uma história E mineirinha me pediu E dois vestidos delicados Eu entrei pra ela e disse E deixei eu vender meu gado E o vestido eu já comprei Mas o boy a tênis tá quebrado Eu mando a bota Deu vaqueiro Eu vou cantar para a galera Cantando com amor Eu mando versos de porró A galera que mandou Mando para essa cidade Da turma de malhado Eu mando também Pra esse homem Mando para a cara Esse Aqui nós manda forró O nosso forró é cacete Mando para a galera De Rosário do Cacete Eu também falo Ter esse nome Acho ruim quem quiser Eu mando para a prefeita Essa aqui eu ponto pé A melhor da região Que é Laide de Dede Eu também mando esse peço Eu quero que você assine Também mando meu repete Eu quero que você tá Eu também mando meu abraço Para o Galê Godri Tô cantando porra Feito na hora E tô cantando desde sempre E pra fazer os meus repete Hoje que não tenho medo O melhor drink da cidade É do amigo Eu também mando o meu verso Já falei Foi de Dede Tô cantando pra ir novo Agir ruim quem quiser Canto Paraná, Cristina Essa aqui é minha mulher Valeu E bora Vamos Vamos arrochar Legal Diga meu bem Por que a gente Briga tanto assim Se eu sou louco Conti Você morre por mim Na última vez Que brigamos Você me deixou E não demorou Muito tempo E plantos voltou O verso que levantou E tudo Acabar Canta comigo Galera E aí Pedir tanto adeus Em casa E aí Se demorasse Um pouco mais Ele ia te buscar Não podemos Te vencer O atabu No avaléu Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Vaqueiro Dininho Dina na minha cabeça É de marador Você mora no meu coração Sem pagar aluguel Dina na minha cabeça Feito carrossel No ciclado Yuri Na guitarra Esse moço Na guitarra Os falsos Pam, pam, pararará Ei, o olho nos teclados Foi você de preto Oh, diga, meu bem Por que a gente tem brigado Ando assim Pra viúva Se eu sou louco Bom dia Você rádia por mim Na última vez Que brigamos Você me deixou Canta E não demorou Muito tempo E plantos voltou Converse Que eu mantive Medo De tudo acabar Pedindo E planta Adeus Aí em casa Pra você voltar Se demora Assim um pouco mais Eu ia te buscar Não podemos viver Separado Com a viúva No ar Você mora No meu coração Sem pagar aluguel Aquele geninho Tira na minha cabeça Feito um carrocê Você mora No meu coração Sem pagar aluguel Oh, oh, oh Tira na minha cabeça Feito um carrocê Yuri nos teclados Camila na guitarra Pam, pam, pararará Oh, oh, oh Fábio Dias Pam, pam, pararará Fábio Dias, amigo Vê uma paradinha aí Eu tive um amor Amor Para o Dias Daqueles que matam Com sabor e saudade E aí O meu ex-amor Tem coisas que a tinta Não esquece jamais Mas você não merece Milvinha Ai Tanta dor Foi bonito demais Eu estou Sancinho Foi rico de amor Eu estou Então só Camila na guitarra E o desceclado Mais uma vez Eu mando o ar Nosso grande amigo Fábio Dias Me beija os celulares É um homem, meu amigo Betinho Betinho Amor Betinho, beijo Amor Tanto que a tinta Não esquece mais Mais bonita do Brasil Mas você não merece Tanto que a tinta Tanto que a tinta É um homem, meu amigo Tanto que a tinta É um homem, meu amigo Valeu Valeu Obrigado Geninho Vagueiro Por essa Candidata Valeu Valeu E aí E aí E aí Obrigado.